Para aceder à Universidade de Coimbra, abra a aplicação iTunes, incluída no seu PC. Na barra da esquerda, seleção na loja iTunes Store. Uma vez na loja, escolha a secção iTunes U, na barra superior. Na lista de universidades, que está organizada alfabeticamente, vai encontrar a Universidade de Coimbra. Ao aceder a uma coleção, pode pré-visualizar o conteúdo e transferir os ficheiros para o seu computador. Se gosta de uma coleção e pretende receber automaticamente no seu PC todas as atualizações, pode assinar gratuitamente esse conteúdo. Pode, depois, aceder aos conteúdos na pasta iTunes U e visualizá-los no Windows Media Player. Ou copiá-los para qualquer dispositivo, incluindo telefones móveis e leitores de MP4. Tabuu-los para qualquer profesor. Amém. Amém. Obrigado.